Olá, muito obrigado pelo retorno depois de uma longa série que nós fizemos no ano passado com sete podcasts. Esse seria o nosso oitavo podcast, iniciando a nossa rodada para 2021. Só para relembrar vocês, o QCast, muito além dos códigos de barras, ele é um podcast voltado à inovação, à melhoria de processos, como efetivamente impactar os nossos clientes, nossos ouvintes, na melhoria dos seus processos internos, na qualidade do dado, sempre estando antenado com as grandes mudanças que essa grande transformação digital está causando em todos nós. E hoje a gente tem o prazer de estar recebendo junto com a gente o José Bahia. O José Bahia é um empreendedor nato da Mixed Reality, ele teve já passagem por grandes multinacionais, já sabem também como faz para empreender numa grande multinacional e agora está com um desafio grande aí, e um desafio gostoso de aplicar tecnologia impactando os clientes, voltado à visão, voltado a processos, e isso eu vou deixar ele falar um pouquinho. Antes de a gente começar o nosso bate-papo com o José Bahia, eu gostaria de pedir a todos vocês, compartilhem o nosso podcast com mais gente, para a gente impactar mais empresas positivamente, mas também nos sigam, seja a plataforma que vocês estão utilizando. Hoje a gente está presente no YouTube, a gente está presente no iTunes, a gente está presente no Spotify, em algumas outras plataformas que vocês acabam tendo essa informação aí no nosso banner de divulgação. Nós estamos em maio, final da segunda fase de pandemia, esse é um podcast que não tem nada a ver com pandemia, mas que, na verdade, algumas das consequências dessa pandemia, a gente está atuando positivamente, dando mais informação, informação colaborativa nas empresas. A Mixed Reality tem tudo a ver com o nosso posicionamento em visão de realidade aumentada, e eu acho que o José vai comentar bastante sobre isso, e o impacto disso nos negócios. José, muito bom ter você com a gente, muito obrigado por essa participação com a gente. Obrigado aí pela oportunidade. Meu nome é José Bahia, estou aí há uns 18 anos nesse mundo de transformação digital, agora muito forte nessa parte da alimentada. Espero poder colaborar com vocês aí nesse momento de transformação digital tão forte que nós estamos vivendo aí, inclusive reforçado pela pandemia. É um momento completamente inusitado que todos passaram, e alguns dos podcasts do ano passado eu até comentei também, que ele, na verdade, foi também um grande... A pandemia está sendo um grande quebrador de paradigmas, né? Paradigma de que, puxa, como é que eu vou poder colaborar meu time remotamente? Como é que eu vou conseguir continuar funcionando a minha empresa com os funcionários fora do ambiente de trabalho? Quer dizer, isso também teve um impacto positivo, e teve, na verdade, uma grande aceleração de transformação digital ao longo desse processo. Eu acho que a gente está saindo, em 2021, em maio de 2021, num mundo muito mais digitalizado do que em março de 2020, quando começou a pandemia. Você concorda comigo? Concordo totalmente, não só em quebra de paradigmas, né? Mas algumas resistências que a indústria, em geral, tinha, por exemplo, com relação ao mundo em cloud, né? Se falava em cloud, se falava em sonhos, se falava em alguma coisa que ia ser desconectada a qualquer momento, que você ia perder todos os seus dados, né? E hoje o mundo está na cloud, né? Em clouds extremamente robustas, extremamente estáveis, a própria qualidade da internet do Brasil mudou consideravelmente também. E como as empresas foram obrigadas a ir para esse mundo, elas começaram a enxergar que ele estava extremamente mais evoluído do que elas imaginavam, né? E hoje estamos em cloud, as empresas estão conectadas com todos os seus sites mundiais, ou com sites de outras empresas, ou com sites de outras pessoas. Os profissionais estão em home office trabalhando na mesma, ou até com qualidade maior do que se imaginava. Você hoje faz o que você falou aí, né? Faz assistências remotas de um profissional, de um lugar do mundo, para cinco, seis, dez lugares do mundo, numa questão de pular de sala em clique, né? Você não tem que fazer uma longa viagem, você não tem que ter um... Não só o tempo de viagem, mas o tempo de atendimento, né? Você hoje, a pandemia efetivamente veio para contribuir com isso. Lógico, e avesso a todas as tragédias que ela tem causado, ela está deixando alguma coisa de bom, que é essa conexão que nós, boa parte das pessoas, foram obrigadas a ter. Eu já era uma pessoa que trabalhava aí em home office desde 2015, e eu vi que todos tiveram que ir, e hoje isso é perfeitamente factível e uma qualidade excepcional. Não, concordo também em gênero, número e grau com o que você comentou, e na verdade, eu queria só explorar um pouquinho essa questão da cloud. Vou dar exemplo pessoal meu, né? Por exemplo, o advento da cloud me deu muito mais segurança nas informações que eu guardo. Eu tenho hoje todos os meus dados principais em cloud, não tem mais aquela questão, puxa, roubaram meu notebook e perdi minha vida. Não, você puxa essa informação de novo e você recupera exatamente o status quo que você tinha antes de um evento negativo como esse, né? Então esse é um dos exemplos. Mas existem também, no lado profissional, assuntos que são muito importantes. Como é que você mantém a sustentabilidade de uma operação de um cliente, da gente, baseado em servidores locais hoje? O custo é absurdo e o risco para o cliente é muito maior. Quando você faz virtualização de servidor, virtualização de dado, base de dados, e hoje a gente está inclusive virtualizando rede também de comunicação, quer dizer, o nível não vai parar por aí, até porque o benefício é muito grande e você tem estrutura de ponta a um custo proporcional que você utiliza. É muito interessante esse conceito, porque você acaba normalizando por cima toda a tecnologia a um custo efetivo equivalente ao que você utiliza. Eu acho que é muito interessante e eu estou vendo empresas buscando cada vez mais soluções baseadas em cloud. Eu acredito, né, o José Bahia aqui, a solução da Mixed Reality, e você pode comentar um pouquinho sobre o que vocês estão fazendo com esse impacto, ela já nasceu na cloud. Cloud já era a base de construção de vocês. E com isso eu queria, na verdade, pedir, é muito legal a gente compartilhar essas histórias de sucesso, principalmente de empreendedorismo, de tecnologia, de inovação. Comenta um pouquinho com a gente, rapidinho aí, como é que foi essa história da Mixed Reality, como é que ela surgiu, e aí depois você pode já engatar aí, qual que é o impacto dela hoje nos nossos clientes? Eu cheguei na Mixed Reality até pouco tempo. Eu cheguei na Mixed Reality em novembro do ano passado, né, eu vim de uma multinacional. A Mixed Reality, aí, a história dela é o seguinte, ela é uma startup, mas o conceito de startup a gente tem que entender um pouco melhor, né, o que é o conceito de startup? Startup não quer dizer empresa que está começando do nada, startup quer dizer que é uma empresa que tem a capacidade de ser ágil, com um volume de tecnologia muito grande, muitas vezes. Então, a turma que criou a Mix são profissionais com mais de 20, 25 anos de experiência nesse mercado digital e que já vem há 10 anos trabalhando com a realidade aumentada quando viram a oportunidade de ir com isso para o meio industrial. E ela, naturalmente, foi para a Cloud. Por que foi para a Cloud? Porque é muito mais tranquilo de você implantar qualquer tipo de solução, no nosso caso, de realidade aumentada, é baseado num ambiente web, simplesmente instalando um aplicativo sem ter toda aquela dor de cabeça de ter que instalar nada a um prêmio, sem ter aquela dor de cabeça de conexão. Hoje, nós trabalhamos com realidade aumentada e um pouco de realidade virtual e realidade mista, né? Vamos diferenciar um pouquinho a realidade aumentada de virtual. A realidade virtual é totalmente imersiva, né? Você vai para trás de um óculos e você só enxerga o mundo virtual. Então, ela é muito usada em treinamento, ela é muito usada em simulações, fabris, virtuais. Mas ela não é um ambiente em que você interage com a indústria. Você não consegue, você não enxerga nada, você enxerga o que está dentro do óculos. Já a realidade aumentada, você trabalha com mobiles diversos, né? E também com óculos de smart glasses, né? Em que você consegue enxergar o meio ambiente e jogar o mundo virtual em cima desse meio ambiente que fazia essa interação de dados, né? E é isso que a nossa tecnologia se baseia. Nós estamos em cloud, nós atendemos aí algumas grandes empleos de mercado aí, de mineração, estamos atendendo de logística, estamos chegando na automobilística, siderurgia. E a nossa ideia é efetivamente dar essa capilaridade e essa facilidade, né? De trazer para o mercado um negócio que era sonho. Realidade aumentada, eu acho que além de ser sonho muito caro, nós estamos fazendo para o mercado um ambiente totalmente desenvolvido no Brasil, a tecnologia é 100% nossa. E não dependemos de terceiros e conseguimos enxergar isso com um valor extremamente competitivo no mercado, trazendo essa facilidade, né? Unir o mundo virtual ao real, num ambiente de capitalidade para o out. É fantástico quando você consegue fazer isso e é isso que nós estamos trazendo ali. Não, isso é fantástico mesmo, né? Eu estou nesse mercado já de realidade aumentada através dos tablets investíveis, através de equipamentos móveis. A gente trabalha com equipamentos ultra-robustos na logística, você comentou mineração, automobilística e outros segmentos de mercado, indústria química, petrolífica. Uma coisa que é muito importante é que não é somente dar a visão para o cara ou a visão à distância. Como é que você consegue agregar informação relevante para o operador no momento que ele está em campo? Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, o cara está fazendo a manutenção num mega motor complicado. Se você, naquele momento, consegue distribuir para ele informações do tipo diagrama de peças, manual de operação, instalação, você facilita a vida da pessoa muito naquele momento em campo. Ou, no caso que a gente talvez seja o mais conhecido, né? Que é de manutenção remota, né? Ou de mentoria remota durante um processo. Quer dizer, você tem o técnico operador em campo, naquela área mais hostil, em campo, olhando o dispositivo, distribuindo aquela imagem para outros parceiros dele de negócio, seja o fabricante, seja outras áreas de dentro da empresa que estão colaborando para a solução daquele problema, e todos podem, de maneira colaborativa, atacar o problema de maneira muito mais rápida. Você, com isso, ganha tempo, né? E, obviamente, tempo é um elemento que não tem realmente preço, né? Quanto antes você resolve um problema, quanto antes você consegue ter um indicativo do que vai acontecer, é melhor para a gente, né? Não tenha dúvida nenhuma disso. E acho que as empresas estão cada vez mais buscando esse tipo de solução. É isso aí. Na verdade, o que a gente faz hoje? É até legal você falar sobre isso, porque é exatamente isso que nós temos no mercado. associando-se à capacidade de você interagir com o mundo real, no momento que você está lá, por exemplo, dando a manutenção, com a capacidade de fazer uma consulta remota a um especialista em qualquer lugar do mundo, com a capacidade de receber documentos de qualquer, seja vídeos, PDFs, instruções, né? Naquele momento, daquela assistência remota, com a capacidade de, efetivamente, interagir com a manutenção em si, linkado ao processo. Então, você já saiu com o processo pronto, não estou aqui para substituir ambientes de processo, mas estou aqui para trazer esses processos para dentro do nosso ambiente e fazer com que o front-end lá, aquilo que está com o operador, seja muito amigado. O operador que está em manutenção, ele só tem que responder sim ou não, o resto ele tem que ver. Hoje é uma palavra que pode não ser acerta, mas é um parto para o camarada fazer uma manutenção em campo, quando ele precisa de qualquer coisa que está além daquele, que é o conhecimento simplesmente intuitivo dele. Então, o que a gente está levando para o mercado é exatamente esse front-end, lá na ponta da linha, linkando com uma assistência virtual, se for necessário, linkando com transferência de documentos, registrando tudo o que está acontecendo, seja por foto, seja por... Isso tudo sendo guardado em cloud como evidência. Então, e junto isso, baseado em todo um processo já pré-definido, que você pode construir. Esse é o que a gente tem que levar, e isso acerela muito, reduz o tempo de manutenção absurdamente e aumenta o que a gente chama de disponibilidade de equipamento, que é o objetivo de manutenção. É o equipamento rodar 24 horas, o objetivo não é consertar, é manter ele rodando 24 horas, o mundo mais próximo disso. Perceza, muito legal. Olha, José, a gente tem como objetivo desse podcast é ser bastante ágil, rápido, focado, para dar informação certa para o nosso cliente. É o cliente que está na busca de solução inovadora que impacta o negócio. Eu acho que nesses nossos 15 minutinhos, a gente atingiu esse objetivo. O QCast nasceu para isso, para uma conversa rápida, o cara está indo dirigir para o trabalho, está na estrada, está indo visitar algum cliente, ele coloca para escutar, recebe uma informação, e com isso a gente espera ajudar positivamente os nossos clientes. Foi um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer maior ainda a parceria que estamos construindo para colocar soluções na área de utilities com field service, na área de logística, e aí o mundo da logística pode se beneficiar muito da realidade aumentada, porque você pode dar muito mais informação do que apenas ler um código de barras. As áreas de manutenção em geral, na área produtiva, eu acredito que a gente tem um grande impacto, e a gente está muito feliz em estar construindo junto com vocês essa parceria, que eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. Muito obrigado pelo seu tempo com a gente, Bahia. Eu vou deixar livre aí para você, para você fazer o seu comentário final, e a gente seguir para o nosso próximo QCast, que deve sair por volta de mais ou menos 15 dias, a 20 dias, mas também sempre focado em inovação e tecnologia. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. O QCast, eu já acompanho o podcast de vocês, eu acho fundamental para que se leve aquilo que o pessoal tem dificuldade de conhecer. nós também estamos muito satisfeitos com a parceria que estamos fomentando. Temos um grande futuro. Com certeza, eu vou ficar bem, bem contente também, que daqui a um ano a gente faça de novo o nosso QCast novo, que vai ter já diversos casos de sucesso que a gente está construindo exatamente nesse momento, com impacto positivo. Muito obrigado, José Bahia. Muito obrigado você que está escutando a gente, compartilhar com a gente esse momento, e interajam bastante, podem fazer perguntas, podem sugerir temas para a gente também, abordar eventualmente que a gente não tenha tocado ainda, ou que não vai tocar agora. A gente fica bastante consciente justamente desse caminho de duas dias. A gente agradece bastante, e tenham todos um bom dia, e com muita saúde. Obrigado.